Música É meu amigo, e aí, curtiu a entrevista? Vai ter mais aqui no Programa da Mira O nosso compromisso é com você E tudo que você precisa saber e quer saber Você vai saber aqui, ó Na verdade, dita como ela é no Programa da Mira Vem pra cá comigo, meu povo Quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 Que me assiste também pelo Facebook, tá certo? A polícia civil de Manacapuru Prendeu um homem que transportava drogas Pelo Rio Solimões, meu povo O camarada foi pego baixinho Quem vai contar essa história aí É o Marcelo Bezerra, que está ao vivo Pra falar com a gente, direto da Terra da Ciranda Bom dia, Marcelo Bom dia, Luiz Bom dia a você que acompanha A programação da TV em Tempo Aqui no Programa da Mira Exatamente, Luiz, foi o que você falou O jovem foi preso ontem O Guilherme Farias Figueiredo, de 19 anos Ele estava transportando essa droga Aqui pelo Rio Solimões Os policiais estavam fazendo Um patrulhamento de rotina Luiz, os policiais não fazem só um patrulhamento Só pelas ruas das cidades, não Também eles fazem pelo Rio Solimões E aí avistou o Guilherme em atitude suspeita E abordou E ao abordar encontrou, olha só Seis poções de óxido pesando 570 gramas E também uma poção grande de cocaína Pesando 50 gramas Além de uma balança de precisão Os policiais questionaram com ele Perguntando para onde seria essa droga De quem iria essa droga Ele informou aos policiais Que essa droga iria para o município de Anamã Exatamente Ele foi preso próximo à comunidade do Marrecão Aqui próximo da cidade de Manacapuru Ele foi trazido aqui para a delegacia Juntamente com essa lancha Uma lancha, um meio de transporte Aqui no Vial, aqui em Manacapuru E ele foi autuado em flagrante E está atrás das grades Ele foi autuado por tráfico de drogas E ele foi conduzido aqui para a delegacia E está agora à disposição da justiça Viu, Luiz? Então assim, o submundo do tráfico Está constante aqui na princesinha do Solimões Na terra das cirandas Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí, Marcelo Bezerra Diretamente da terra da ciranda Trazendo para você tudo aquilo que está acontecendo Lá na cidade de Manacapuru Vamos para cá com o Barbosa, minha gente Eu não vi nenhuma denúncia no WhatsApp ainda Estou esperando você se comunicar comigo Manda para cá 993276649 Vamos abrir só o WhatsApp Para o telefone Vamos no WhatsApp 993276649 Pega o teu telefone Eu sei que você tem 4G Tem 5G Tem 3G Não sei quanto G Manda para cá a mensagem Diz para mim o que está acontecendo Na rua da sua casa Na sua cidade Na sua comunidade Que eu quero saber E nós vamos cobrar das autoridades públicas Está certo, meu povo? A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Fonte Boa Realizaram apreensão de drogas, minha gente Lá no município Quem conta essa história é o Marcelo Macedo Um homem da camisa apertadinha na tela do Namira É isso mesmo Policiais Militares e Guarda Municipal de Fonte Boa Realizaram apreensão de 500g de droga de tipo skunk No barco José Lemos 3 Durante uma revista de rotina A droga estava no camarote em encomenda E escondida no interior de um aparelho de som Os policiais levaram a droga para a delegacia E onde ficará a disposição da justiça Eu volto com você ao estúdio É, meu povo Olha só o que está acontecendo O Fonte Boa está ficando perigoso, hein? Está complicado o Fonte Boa, minha gente Mas vale ressaltar que se tem apreensão Se tem prisão É porque a polícia está atuante, está certo? Está perigoso Mas a polícia está trabalhando É dessa forma que a gente espera que aconteça Está certo? Vem para cá comigo Deixa eu dizer uma coisa Feriado prolongado Feriado prolongado O que você gosta de fazer no feriado, baixinho? De ir para o sítio Baixinho gosta de ir para o sítio O que você gosta de fazer no feriado, Rui? Para o sítio também Nunca vi o Rui ir para o sítio Nunca vi É, esse daí está inventando história para cá Não é, meu povo O que você gosta de fazer no dia de feriado? Passear com as filhas Está certo, meu povo Só que tem uma galera Que gosta de fazer outro tipo de coisa Baixinho, os camaradas foram assaltar Assaltaram o posto de combustível Aí tu pensa Rapaz, eles foram voltar, né? Foram comprar a droga deles Foram lá para a casinha deles Fumar um baseado Tá certo? Só que não, baixinho Roubaram o posto de combustível E partiu o Rio Preto da Eva Foram para o balneário Só que no momento que eles pararam Numa barreira A polícia identificou os vagabundos E olha o que aconteceu com eles Coloca aqui na tela do Namira Isso mesmo, Luiz Os cinco homens estavam em um carro Modelo Gol Quando foram parados Por uma equipe da Polícia Militar De Rio Preto da Eva Na entrada da cidade Os PMs perceberam Que eles estavam em atitude suspeita E faziam sinal de parada Ivan Ícaro Nascimento Alves José Jesus Xavier Lima Patrick Geberdi da Silva Matheus Gabriel Souza Martins da Silva E Odivan Barbosa Foram levados A delegacia de Rio Preto da Eva Lá, um deles confessou Aos militares Que o grupo tinha assaltado Um posto de combustível Situado na Avenida Natan Xavier No Novo Aleixo Em Manaus Com o bando Foram encontrados 726 reais Em espécie Dois celulares Uma bolsa Diversos cartões E documentos pessoais E um cheque No valor de 500 reais Oriundos do roubo Além de drogas A quadrilha foi levada Para o sexto DIP No bairro da Cidade Nova Em Manaus Para os procedimentos cabíveis Eu volto com você No estúdio, Luiz Palmas Para o feriado Dessa galera Ricardinho Palmas para eles Feriado Prolongado Feriado Prolongado Para a Banda Meu povo Você não está entendendo não? Esses camaradas Assaltaram Fizeram os corre Para depois Ir passar o feriado Em Rio Preto da Eva Só que realmente A coisa ficou preta Para eles Mas não em Rio Preto Ficou preta Para eles Agora aqui em Manaus Porque eles vão Vir para cá E vão bater direto Para o presídio Acabou Meu povo A folga para vocês Que feriado bacana Vai ficar atrás Das graças Casa caiu Para ti E olha só Minha gente Meu diretor Posso ir para o intervalo? Já posso Não Ah, Facebook Minha gente Vem para cá Tem gente me acompanhando No Facebook Muita gente Elogiando O pessoal Dizendo bem assim Baixinho Luiz Parabéns pela coragem Luiz Parabéns pela coragem E dedicação Muito boa Essa matéria Que foi a matéria Que a gente fez Da Operação Multicristo A gente só faz isso Porque nós temos aí A oportunidade De ter a confiança Da Polícia Militar Quem diz isso é Felicia Menezes Um grande abraço Felicia Menezes A nossa Rosana Amaral Bom dia para você Para a sua equipe Bom feriado Bom feriado para você Rosana E também para a nossa querida Lia Leão Né? Olha aí Ela está dizendo também Hoje é aniversário Do esposo dela O Rodrigo Meu negão Olha Meu negão Diz que ela dizendo Cadê teu Barbosa Você tem que mandar um abraço Para alguém Quem é Barbosa Qual é o nome da menina? Yara Diniz Querida Yara Diniz Quero mandar um abraço Para você Quero mandar um abraço Para o meu pai Que está me assistindo Diretamente de Tefé Um grande abraço Afonso Aguilar Mais conhecido como A.A. Né gente Tá certo? Meu povo Vou para o intervalo Daqui a pouco eu volto Sai daí não 107-11-22 Técane 113-00 Técane Técane